Gente, atenção, proprietários de veículos, viu? Termina hoje o prazo para os contribuintes quitaram o IPVA dos seus veículos, viu? Quem optou pelo pagamento, ou a prazo, teve que pagar cinco parcelas do tributo. Os proprietários de veículos automotores que optaram pelo parcelamento do IPVA têm a testa segunda-feira, dia 31 de maio, para quitar a última parcela do tributo. Este ano, a alíquota do imposto foi de 3,5% em Mato Grosso do Sul, uma das mais altas no país. Para motocicletas novas, a primeira tributação teve um desconto de 50%, resultando numa alíquota de 1% sobre o valor da tabela FIP. Quem optou por pagar a vista em janeiro teve desconto. Quem optou pelo pagamento parcelado do tributo deve quitar a última parcela hoje. A emissão do boleto e até mesmo o pagamento podem ser feitos diretamente através do aplicativo do Banco do Brasil ou pelo site autoatendimento.ms.gov.br.ipva. Os contribuintes também podem falar diretamente com a secretaria pelo contato 67-3316-7500. Importante ressaltar que 50% do que é arrecadado com esse imposto é destinado ao Estado e os outros 50% aos municípios onde o veículo foi emplacado. De acordo com o Detran, Três Lagoas tem atualmente uma frota de 88.823 veículos. Quase 40 mil desses veículos são carros e mais de 20 mil são motos.